O episódio de hoje é para falar sobre os hebreus. A história do povo hebreu chegou até nós por meio de duas fontes, a Bíblia e a arqueologia. O povo hebreu, também conhecido por judeu ou israelita, é o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos, sendo a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. As tribos dos hebreus chegaram à região da Palestina antes de dois mil anos antes de Cristo. Essa região era habitada por vários povos. Vale ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, descendente de Sem, filho de Noé. Eles foram os primeiros povos a afirmar a fé em um único Deus, a quem chamavam Jeová. Eram, portanto, monoteístas. Deixaram seus registros na Bíblia, livro este que é dividido em Antigo e Novo Testamento. Sua religião é chamada de judaísmo e deu origem às duas maiores religiões que existem atualmente, o cristianismo e o islamismo. A história política desse povo está dividida em três períodos. Patriarcas, nesse período, o povo era nômade e vagava pela região do Oriente Médio, tendo como principais líderes Abraão, Moisés e Josué. A preocupação de Abraão, quando chegou à Palestina, era uma nova cultura religiosa monoteísta que tinha por objetivo a unidade dos hebreus. Os hebreus acreditavam que Abraão recebera de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo, onde manasse leite e mel. Durante muito tempo, os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome e seca fez os hebreus emigrarem para o Egito por volta de 1700 anos antes de Cristo. Sob a liderança de Moisés, por volta de 1250 anos antes de Cristo, ocorreu o êxodo, isto é, a fuga do Egito e travessia do Mar Vermelho. Depois da travessia do Mar Vermelho, os hebreus vagaram 40 anos pelo deserto e no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a tábua da lei com os dez mandamentos que determinavam a conduta e o procedimento de vida para os hebreus. Josué foi o sucessor de Moisés e com ele os hebreus chegaram à Palestina, conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué, não havia união entre as tribos. Seu governo patriarcal tendia a segregar ao invés de agregar. Juízes. Neste período da organização política hebraica, os chefes militares das tribos tinham grandes responsabilidades, pois eram indicados de forma temporária frente a uma dificuldade. Os principais juízes foram Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Os juízes também tinham a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo hebreu. Os juízes livravam o povo dos inimigos, destruíam a idolatria e promoviam o conhecimento de Deus. Vale ressaltar que Samuel visava a unidade política entre as doze tribos. E o período de reis? Foi o último período da organização militar. Devido aos filisteus, as tribos de Israel acharam melhor instituir a monarquia. Os principais reis do povo hebreu foram Saúl, Davi e Salomão. Como primeiro rei, Saúl marcou divisões entre as tribos de Judá, que ficavam ao sul, e a de Israel, que ficavam ao norte. Saúl lutou contra os filisteus. Vale ressaltar que Israel e Judá entraram em guerra, opondo os partidários de Saúl e as tribos de Judá, sob liderança de Davi, que governou de mil a novecentos e sessenta e dois anos antes de Cristo. Davi conseguiu unificar as tribos rivais, derrotou os filisteus, venceu os cananeus e estabeleceu a capital do reino em Jerusalém. Após a morte do rei Davi, seu filho Salomão assume o trono e governa com esplendor. Durante seu governo, suas atividades comerciais com os fenícios foram ampliadas. Esses, por sua vez, viviam junto ao mar Mediterrâneo. Salomão construiu uma fundição de cobre, um porto e uma frota mercantes. Investiu em obras públicas como o Templo de Jerusalém, que foi dedicado a Jeová para guardar as tábuas da lei. Segundo as Sagradas Escrituras, Salomão desposou setecentas princesas e mais trezentas concubinas. Deve-se acrescentar que durante seu governo, Israel conseguiu uma sólida organização administrativa, porém uma grave crise política assolou seu governo. As razões dessa crise estão voltadas para três pontos. Um, a revolta das outras tribos diante da hegemonia da tribo de Judá, descontentamento dos cultos estrangeiros que se chocavam com a religião tradicional e a revolta contra os altos impostos cobrados ao povo. Com a morte do rei Salomão, os hebreus se separaram e o reino foi dividido em reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel, com toda a instabilidade política e religiosa, desapareceu rapidamente enquanto que o reino de Judá conseguiu sobreviver devido à política externa. Dois fatos importantes marcaram a divisão das tribos. Um, os profetas denunciavam o abandono ao verdadeiro culto, além de publicar os castigos dos céus. Dois, da destruição do templo de Jerusalém pelo rei babilônico Nabucodonosor. Aí você observa o templo de Jerusalém antes e depois da destruição. Aí você observa alguns elementos do templo de Jerusalém. Quanto à organização econômica, no primeiro momento viviam do pastoreio e do cultivo de cereais. No segundo momento, os líderes de famílias maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando dos bens que outrora pertenciam à comunidade. Em terceiro momento, o surgimento da propriedade privada e os grandes proprietários passaram a vender seus excedentes agropecuários para o mercado interno e externo. Já a organização social, família real, sacerdotes, fazendeiros estavam no topo, seguidos de burocratas e comerciantes, depois os pastores de ovelhas e, por fim, os camponeses e os escravos. O legado cultural hebreu foi importante para a formação de vários traços da cultura ocidental. A produção cultural hebraica está ligada à sua vida religiosa. Salomão escreveu mais de 3 mil provérbios e cânticos. Sobre a produção literária do povo hebreu, destacam-se os melhores textos da literatura no Antigo Testamento, nos livros de Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos e Jó. Quanto à religião, a essência do judaísmo encontra-se na Torá, Livro Sagrado dos Judeus. São os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. O judaísmo influenciou muito o cristianismo no que se refere à preocupação de uma sociedade mais justa.